Olá, olá, tudo bem? Que bacana que tu decidiu te inscrever para a palestra Imagens que vendem mais imóveis de amanhã. Vou falar contigo sobre marketing pessoal, fotografia de imóveis e vou te mostrar informações que os melhores corretores do Brasil já estão utilizando. Então espera que tu vá amanhã para a palestra com muita vontade de aprender e eu te digo uma coisa, não estou indo lá amanhã para dizer o que tu deve ou o que tu não deve fazer, o que é certo ou o que é errado. Eu vou trazer muita experiência, muita informação e aí é tu mesmo, você mesma, você mesmo, você mesma que vai decidir utilizar no seu dia a dia para ter melhores resultados. Resultados melhores são mais vendas, mais locações, mais negócios. Tá bom? Vou estar amanhã te esperando bem cedo para apertar tua mão, quero te conhecer e tenha certeza que vai ser uma manhã sensacional. Aquele abraço. Tchau.